No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o melhor e maior servidor de DragonBlock C para Minecraft. Esse servidor é tão incrível que tem até a área de DragonBlock Inoverse. Então assiste o vídeo até o final e veja o quão incrível é esse servidor. Bom, rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês um servidor incrível de DragonBlock C. E o melhor de tudo, galera, é que além desse servidor ser incrível, ele é muito leve. Então, qualquer computador, praticamente, você consegue jogar. É um servidor bem de boa, cara. Tô jogando aqui, mano. Muito liso. E pra me ajudar nesse vídeo, eu tô aí com o meu parceiro, Rinos. Fala aí, Rinos. Rinos não, tá bom? É, Super Rinos, já falei. Ah, você é o Super Rinos. Então, Rinos, como você, assim como eu, é um noob em DragonBlock C, eu já vou estar começando aqui pelo básico, galera. Aqui no servidor tem vários NPCs que vão te dar algumas informações. Tipo aqui, o Easy, ele te dá o seu TP inicial. Então, falando com ele, você pode pegar aqui o seu TP diário e o seu inicial. Isso é uma coisa que ajuda muito na sua jornada do DragonBlock C. Então, toda vez que você for jogar, pega o seu TP diário, tá? Aqui também tem os cheques de papéis que você pode estar pegando com o oitavo. Tem o tutorial, o armazém, o mercado e até mesmo as entregas, que é onde você consegue pegar suas correspondências. E aqui tem o tempo online. E já tá até escrito, né? Ganha as melhores recompensas de acordo com o seu tempo jogado. Então, conforme você for jogando no servidor, você vai ganhando pontos. É isso daí mesmo, né, João? Aí, ó. O João até falou ali no chat, ó. Com o tempo que você joga, você pode ganhar recompensas. Mas assim, Rinos, toda pessoa que foi iniciante no DragonBlock C é sempre bom ir no tutorial. Porque no tutorial mostra muitas coisas, ó. Que nem mostra as sagas, ó. No servidor existe as sagas, onde você pode fazer a história de Dragon Ball com o seu personagem. Há trocadores nas sagas, onde você pode trocar por os itens. Você viu que da hora, ô, Rinos? Mano, isso aqui é da hora pra caramba pra um servidor, véi. Então, e você começa da saga clássica. E assim que você passar da saga clássica, você pode ir pra sagas. Que no caso, é a saga dos D, tá ligado? Caraca. E vai indo até o finalzão, mano? É, você vai fazendo a saga até o final aqui do servidor. Aqui também tem os treinos, onde você pode treinar por torre, ó. A partir do comando barra missões ou barra Warp Andar 2. Aí mostra a torre que tem algumas recompensas. Tem também as Orbs. E também tem o Xenoverse. Que no caso é várias missões, tipo, diferenciadas, tá ligado? Tipo, vou dizer que é uma missões do multiverso, Rinos. Caraca, véi. Que da hora, mano. Não, é da hora. Tipo, é bem completinho aqui o tutorial. Te ensina bastante coisa. Tanto que se você for vir pra cá, ó. Te ensina sobre a mina, sobre as raids. E várias outras coisas aqui do servidor. Bom, mas eu vou voltar aqui pro spawn, Rinos. Que eu vou falar uma coisa bem importante pra você, meu parceiro. Ô, Rinos. Aqui no servidor tem pontos de batalha, meu rei. Ah, pontos de batalha? Como assim? Tipo assim, se nós dois batalhar e eu vencer essa luta. Eu ganho 100 pontos e mais uma pequena porcentagem dos seus pontos. Então, tipo, de 5 a 15% dos seus pontos vai vir pra mim, cara. Caraca, que da hora, mano. Você quer testar isso? Mano, a gente pode testar no final do vídeo, mas isso é muito massa pra manter a rivalidade, tá ligado? E sabe também o que que tem? O quê? Se você dá um barra PVP Shop, você pode comprar alguns itens com pontos de batalha. Que nem tem aqui, ó. Tem training points. É, tem vários training points e tem até espadas. Que isso? Tem a em ouro, mano. Tem a em ouro. Você tem noção que tem a em ouro aqui, cara? Caraca. É, mas eu não posso comprar nenhuma. É, porque a gente ainda não tem pontos de batalha. Por isso que no final eu vou te desafiar, meu parceiro. Ok, né, mano. Ô, mas falando assim em te desafiar, o que que você acha da gente começar fazendo uma dungeon? O que que você acha, cara? Ah, mano, pode ser, véi. Bora lá. Mas assim, Rinos, é um pouco complicado, porque pra gente fazer uma dungeon, a gente tem que encontrar no mapa. Ou seja, isso daqui é um servidor de mundo aberto. Isso daqui já é incrível, cara. Já ganha, tipo, uns 10 mil pontos comigo, tá ligado? Ah, cara. Não, servidor de mundo aberto é massa. Então vamos sair voando aí, aproveitar que a gente já tá bem rápido e bem poderoso pra tentar encontrar uma dungeon pelo mapa. Ah, bora tentar, mano. Vou pra essa direção aqui mesmo que não está indo. Demorou, que eu vou ficar procurando aqui também pelo mar. E bom, Rinos, aqui na frente é a entrada de uma dungeon, cara. Caraca, isso aqui é uma dungeon? Nem tinha percebido. Cara, eu acho que... Uh, clica com o botão direito, você entra na dungeon. Deixa eu ver. Caraca, que isso? Não, isso é massa, isso é massa. Olha, aqui tá escrito, ó. Bosses Goku Super Saiyan Blue, tempo de respawns 3 horas, nível 5. Caraca, que... Mano, eu acho muito massa esse negócio de explorar dungeons e etc. E ainda mais que tem uns bosses aqui dentro, mano. Não, é massa, mano. Eu vou tentar explorar aqui mais o máximo aqui essa dungeon pra ver o que eu consigo achar nela. Mas, ó, eu tô vendo aqui alguma vida aqui pelo meu Kisense, mano. Pode ser a do boss. Vou tentar encontrar ele. Tem umas partículas aqui. Eu encontrei, eu encontrei, encontrei, encontrei. Olha aqui, o Goku boss. Encontrei, encontrei. Será que na minha forma base eu consigo derrotar ele? Mano, tenta aí a sorte. Beleza, eu vou tentar derrotar aqui o Goku. Cara, acho que na forma base não dá não. Vou me transformar, velho. Eu vou me transformar aqui. O que? Ele dá muito dano? Mano, ele dá um dano favorável. Ô, Rinos, bate ele. Segura ele, Rinos. Deixa eu me transformar aqui. Vou ativar aqui os meus poderes. Beleza. Boa, me transformei. Agora vamos tentar lutar aqui contra o Goku, cara. Tá, espero que a gente consiga derrotar o Goku. Vou até ligar aqui. Boa. Minha foice. Boa, Rinos. É uma colher pra gente não se derrotar. Mas ele dá bastante dano. Não, ele dá bastante dano, mas já era, ó. Consegui derrotar o Goku, galera. Ah, e lembrando também que tem esses cogumelos aqui, ô, Rinos. E esses cogumelos, se eu não me engano, eles dão item. Eles dão item? Como assim? É, em alguns dos cogumelos, ô, Rinos, não são todos. Eles tiram alguns itens. Então, tipo, você tem que explorar a dungeon e ter a sorte. É só você ficar clicando com o botão direito. Cara, eu vou tentar achar um cogumelo premiado aqui, me dê item. Uh, peguei. Peguei aqui, ó. Uma calça. Aham, peguei uma calça. Da hora, mano. É muito da hora o sistema de exploração em servidor, Rinos. Eu gosto bastante, cara. Mano, eu também gosto. Acho que é uma das coisas que eu mais gosto em um servidor. É, porque, tipo, dá mais vontade de você ficar jogando, né? Então, mano. E lembrando, rapaziada, o IP, o modpack, o Discord, tudo do servidor, tá tudo no comentário fixado. Então, venha jogar aqui com nós, tá ligado? E, mano, muito massa. Peguei mais itens. Peguei moeda épica, Rinos. Caraca, velho. Caraca, mano. Olha, e, mano, eu ganhei muito TP depois que eu derrotei o Goku, mano. É um número tão grande que eu não sei nem falar esse número, Rinos. Qual número é esse? Mano, é muito, é muito, cara. Ó, é 450 milhões, eu acho, mano. Eu não sei falar, cara, esse número. Mas é uma quantia de número favorável aqui. Mas é da hora. Ah, mano, você não vai fazer eu contar os zeros, né, Rinos? Bom, Rinos, mas é praticamente isso. A dungeon, você vem aqui, derrota um boss pra ganhar muito TP e você pode ganhar vários e vários itens encontrando aqui, explorando a dungeon, né? Dungeon, masmorras, não sei como fala. Mas vamos voltar pro spawn, então, aqui, parceiro. Bom, Rinos, agora que a gente já explorou aqui uma dungeon, o que você acha da gente ir pra um trial, cara? Um trial é esse negócio ali que tá ali na esquerda? Cara, um trial é um lugar onde você pode ficar farmando, cara. Tipo, é um lugar que você vai farmar muita coisa e lá fica por pouco tempo, tá ligado? Você não pode ficar pra sempre num trial, é tipo isso. Caraca, então bora rápido, senão vai acabar o tempo, né? É verdade, o tempo vai passar, a gente tem que ir pro trial. Ó, e o trial tá aberto, cara. A gente tem que ir, ó, dar um barra trial entrar, mano. Barra trial joint, no caso, barra trial entrar. E a gente consegue entrar aqui no trial, mano. Eu já tô aqui, mano. Eu também tô aqui no trial. Ó, antes de tudo, eu também vou dar aqui um barra kits, ô Rinos, porque eu não peguei nenhum kits, cara. Aí eu preciso pegar, mano, alguma coisa pra comer, porque eu tô com fome, velho. Eu também, velho. Eu vou pegar aqui algumas peisinhas pra comer. Aê, coletei aqui meu kit, ganhei uma roupinha do Goku muito da hora. E agora eu tenho até a semente dos deuses. E olha aqui, Rinos, começou o trial, mano. A gente pode vir aqui e derrotar os bichos pra ficar farmando, cara. A gente tem pouco tempo pra ficar farmando. Olha aí, ó, vamos tentar derrotar tudo, ó. Derrotei 5 de 12. Caraca, mano, que da hora fazer um trial, mano. Isso aqui lembra muito jogos de RPG, mano. Caraca, mano, isso aqui é muito da hora. Isso aqui é muito bom pra entreter, velho. Não, isso é, isso é massa. Olha aí, ganho TP. E vamos vir aqui pra frente, cara. Eu vou tentar vir mais pra frente aqui, ó. Porque pelo que eu tô vendo, Rinos, aqui tem um bicho que é um pouco mais forte. Será que eu consigo derrotar ele? Meu Deus do céu. É o Usopp, cara. Tem o Usopp aqui, Rinos. Quê? Como é assim o Usopp? Eu tô lutando contra o God Usopp aqui, mano. Que da hora. Você vai perder, você vai perder. Não tem como, mano. Tudo bem que ele é o God Usopp, mas eu acho que eu não vou perder ele, não. Beleza? Eu derrotei aqui o God Usopp. Ganhei bastante coisa. Ô, mano, que da hora, velho. Pô, é massa fazer um trial. Lembra muito o anime. Olha aqui. Nossa, tem até... Isso aqui lembra muito o anime Fighters, mano. Quando você entra pra fazer um trial. Que bagulho da hora, velho. Pô, eu gostei, mano. Caraca, tem o Itadores. Tem, mano. Os caras é o rei do Farms aqui, velho. Os caras aqui é o rei do Farms, mano. Pronto, completei aqui mais um trial. Pá, bota. Completei um trial. Nossa, eu tô sem estamina, Rinos. Como é que... Perfeito. Caraca, que da hora, mano. Pô, é a primeira vez que eu vejo um servidor assim com um trial tão massa, mano. Olha o Goju aqui. Caraca, mano. Não, é da hora, velho. É da hora demais. Gostei, gostei demais, mano. Eu vou tentar completar aqui esse trial, mano. E eu tô ganhando muito TP, velho, fazendo esse trial. É muito bom pra farmar, mano. Não, é maravilhoso pra farmar, cara. Pronto, falta derrotar o Goju mais uma vez. E prontinho, farmei aqui. Caraca, da hora, mano. Completei o trial. Vamos sair fora do trial agora, velho? Bora, mano. É, porque o trial não fica muito tempo aberto, mano. Mas que sistema da hora pra farmar, rapaziada. Mano, gostei. Você vim ser, Rinos. E diverti fazendo esse trial, cara. Mano, eu achei muito divertido, cara. E, tipo, acho que é o primeiro servidor que eu vi fazer isso, velho. Não, eu também. É o primeiro servidor, assim, de Dragon Block que eu vi fazendo um trial, assim, da hora, mano. Eu já vi servidor de Pixelmon, mas em Dragon Block é novo, mano. Da hora. Ô, parabéns aí, o rei de Bailon, vilão aí. Desculpa, meu inglês é péssimo. É, Bailon. É, Bailon. Meu inglês é péssimo, mas, mano, parabéns, cara. Que servidor daorinha, mano. Que massa esse bagulho do trial. Vocês inovou, velho. Bom, galera, mas agora que eu já mostrei trial, já mostrei dungeon, Rinos. Chegou a hora de eu mostrar uma coisa que eu acho sensacional, incrível, que faz esse servidor ser tão incrível, cara. Ah, o que é, exatamente? A parte do Xenoverse. Mano, eu joguei muito Dragon Ball Xenoverse 1 e 2, zerei os dois e eu sou muito fã desses jogos. Então, se você dá aqui um barra missões, você consegue ver aqui as missões da forma clássica, torre e várias outras coisas. Mas o que chamou minha atenção é um Xenoverse, cara. Porque, tipo, você é literalmente teleportado pro mapa de Dragon Ball Xenoverse. Tanto que tem até aqui os NPC, ó, de missão paralela. Tem aqui também alguns vendedores, mano, que aqui, ó, no Dragon Ball Xenoverse, bem nessa parte aqui, ó, tem uns vendedores, ó. Um vendedor de acessórios. Nossa, mano, da hora, cara, da hora essa referência aqui é Dragon Ball Xenoverse. E aqui no Dragon Ball Xenoverse, ô, Rinos, tem um negócio que é bem parecido com no próprio jogo, né, que no caso são os treinos que você faz com os personagens. E aqui na frente tem o Tranks, ó, treino Xenoverse. E clicando com ele, ele fala, ó, Olá, Crazy, aqui é o Tranks, eu estava procurando um discípulo e gostaria de saber se você gostaria de ser treinado por mim. Você vai ficar mais forte e poderá ganhar outras coisas a mais. Cara, com certeza eu quero treinar com o Tranks do futuro. E agora eu ganho aqui uma missão, que é essa quest aqui. Quest Tranks do futuro. Derrote o Tranks do futuro, basta ir em barra warps treino Tranks 1. Você viu, né, Rinos? Só dá aqui o barra warps. Ah, mano, percebi isso aí, vai lá, velho, boa sorte. É, eu vou lá, eu vou lá, cara. Beleza, Rinos, estou aqui no treino com o Tranks e eu vou derrotar ele pra conseguir... Uh, consegui derrotar o Tranks e completei a missão, cara. Que negócio da hora, velho. Ih, mas já? É, cara, eu derrotei já aqui o Tranks, mano. Ele quase deu, quase deu. Só faltou ele tirar toda a minha vida, mano. Tá, agora vamos completar aqui a nossa missão, que no caso eu tenho que voltar pra cá e encontrar o Tranks. E falando com o Tranks aqui, eu completo a minha missão. Bem daorinha esse sistema de missão. Missão completada. E eu ganhei esse papel aqui que me dá, nossa, muito training points, cara. Meu Deus do céu. Bom, rapaziada, e depois de quatro treinos, eu consegui completar todos os treinos aqui do Tranks, cara. Pô, isso é muito massa, mano. Ainda mais de ser mundo aberto e você poder explorar a parte aqui do Chinoverse. Eu tô meio tonto, né? Então eu vou deixar pra vocês explorarem aqui quando eu vim jogar no servidor. E agora que eu já conheci lá o Dragon Ball Chinoverse, eu quero mostrar algo legal pra vocês, galera. Usando o comando barra Warp Rank, você consegue fazer algumas missões aqui com esses NPCs. Mas você só consegue fazer essas missões se você tiver Rank no Rank Up, galera. Sim, até porque nesse servidor também tem o sistema de Rank Up. E você só consegue tá fazendo essas missões depois de chegar a tal nível no Rank Up. Isso é muito da hora, porque motiva você tá jogando cada vez mais no servidor. E tem muitas e muitas coisas pra fazer. Então você não vai enjoar. Você sempre vai conseguir jogar sem enjoar. Porque sempre vai ter coisas novas aqui pra você fazer. Então se você usar aqui o comando barra Rank Up, você consegue ver algumas coisas. As suas informações, que no caso eu sou iniciante. E também pra dar o upgrade. Quando você tiver Coins, né? Até porque eu não tenho Coins pra dar upgrade. Então é um sistema que você vai evoluindo e ficando cada vez mais forte. Bom, meu parceiro Rinos, o que você acha? Pra finalizar com chave de ouro, a gente fazer uma Raid. Ah, uma Raid é exatamente isso que eu estou ouvindo. É, dá um barra Raid aí, cara. Como você pode ver, tem Raid fácil, média, difícil e extrema. Cara, eu quero fazer uma difícil. Eu acho que é difícil a gente consegue, hein? A gente não consegue nem na face, mas não é difícil. Não, a gente não consegue... A gente não tem dinheiro, né? Mas esse é o momento que tem a mágica. Kami-sama, por favor, me dê dinheiro. Eu sei que eu tiro, né, Rinos? Ah, Kami-sama vai dar dinheiro pra nós, pô. Aê, o Kami-sama jogou dinheiro na nossa conta, Rinos. A gente consegue fazer a Raid. Ela não jogou pra mim, não. Eu estou pobre ainda. Bom, galera, eu acho que vocês não vão ter a ajuda do Kami-sama, né? Mas como o Crazy é um cara muito louco, eu tenho a ajuda do Kami-sama. Mas vamos estar fazendo aqui, ó. Raid, ó. Raid difícil. Meu Deus do céu. Ah, eu posso dar um Raid convidar, mano, ó. Raid convidar. E agora, Rinos, eu tenho que ver o seu nick. Fica paradinho aqui pra eu ver o seu nick, por favor. Aí, ó. Convidei, hein, Rinos. Convidei você, hein. Como que eu aceito? Mano, eu acho que é barra o Raid aceitável. Acho que chegou aí pra você no seu chat, mano. Meu Deus, Rinos. Começou a Raid, cara. Começou a Raid. E, mano, que negócio da hora. Ah! Você pegando fogo. Você quer a parte... Nossa, já estou bem, estou pegando fogo. Você quer a parte... A parte ruim ou a parte boa, Rinos? Ah, qual que é a parte boa? Então, é que as Raid tem duas... Tem meio que duas fases, Rinos. É, eu percebi. Eu tentei bater no pico, não deu muito certo, não. Então, a Raid tem duas fases, cara. Mas, ó, é muito massa, mano, fazer Raid, tá? Mano, é bem da hora esse servidor. Eu gosto muito do servidor com exploração, assim, mano. Caraca, beleza. Você tá... Uh, beleza. Ainda não dá pra derrotar aquele bicho. Vamos lá, Rinos. Vamos fazer aqui a limpa. Vamos fazer a limpa aqui. Se eu tiver a minha foice... É, ativa a sua foice aí. Que a gente primeiro tem que derrotar uns NPCs aqui. E depois a gente tem que derrotar os outros, ó. Porque eu acho que na cabeça dos NPCs mostra a fase deles. É, tipo, o número 1, essas coisas. É, então. Beleza, esse daqui eu não consigo bater. Boa, Rinos. Eu acho que começou a fase 2, Rinos. Porque tá vindo aqui o pico. Boa, tô conseguindo derrotar aqui o pico. Caraca, que da hora, mano. Ai, Rinos, eu tô tomando combo. Eu tô tomando combo do Yantia. Nossa, ó, que massa, mano, fazer Raid, cara. Que massa. É um desafio e tanto, mano. É um desafio e tanto. Ai, ai, eu vou morrer. É sério? Quase, quase. Quase que eu morri. Quase que eu morri. Boa, boa. Não perde, não. Não me abandona, não, parceiro. Nossa, também tem muito NPC aqui, cara. Muitos derrotados e alguns ainda em pé. Beleza, eu quero completar essa Rage. Nossa, completamos. Não, acho que não. Acho que foi. Completamos a fase 1, a fase 2 aqui, ó. Rage. Tá bom, esse boss. Olha esse boss. Caraca, que da hora, maluco. Beleza, vamos derrotar esse boss aqui. Ele é forte, hein, Rinos. Dá dano nele, dá dano nele. Beleza, cuidado aí. E... Boa. Não, não foi derrotado, não. Botei, cara. Oi. Ô, você me perdoa, Rinos? Perdoa, não, mano. Mas assim, Rinos, a gente já conheceu praticamente o servidor todo. Eu acho que chegou a hora da gente tirar o nosso PVP, mano. Já chegou a hora, mano. Mano, com certeza chegou a hora, cara. Ah, então bora, né? Mas antes da gente tirar o nosso PVP, Rinos, eu quero falar pra vocês que aqui no servidor também tem o sistema de plot. Se você dá um barra plot, você ganha várias infos de como comprar plot, de plot clean, plot delete, add e várias outras coisas. Queria, eu vou dar aqui um barra P alto, só pra ver a minha plot. Ó, tem que ir lá pro warp plot. E agora aqui eu posso dar uma plot alto. E agora eu tenho a minha plot. Ou seja, todo esse terreno aqui é meu, cara. Que da hora, mano. Pô, muito massa. Cadê você? Você comprou o seu? Aqui, a roda. Ah, você é meu vizinho, Rinos. Que da hora. E ó, tem até o meu nome aqui, tá? Chama. Crazy 1007. Agora, Rinos, que a gente já tem a nossa plot e você não pode mais correr, cara. PVP, PVP, dá um barra Warps aí e vai pra arena, fiote. Tá bom. Bom, Rinos, agora não tem como correr, cara. Ah, mano, mas pera aí, né? Tem que me preparar aqui, né? Tem que se preparar por quê, mano? É, porque eu tava se transformado esse tempo todo. Você está longe do meu potencial. Ah, pode se transformar aí, pô. Fica à vontade. Prontinho. Prontinho? Então vai. 1, 2, 3. Tá valendo PVP, Rinos. Beleza? Caramba, calma. Eu tô tentando fazer algo antes. Ai. Por que eu tirei? Boa. Agora vai. Beleza, Rinos. Beleza, Rinos. Beleza, Rinos. Não erra nenhum tapo em mim. Porque eu não erro. É o famoso que sei esse, Rinos. Nunca ativo isso. Não, 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 não. Não, eu achei injusto. Eu achei injusto. Não. Bom, Rinos, seus pontos agora fazem parte do Crazy Mim7, cara. Últimas palavras? Sem últimas palavras. Pô, que da hora, mano. Muito massa. Mas, bom, galera. Esse daqui é o servidor da Rede Violon. O Rei de Vilão. Pode dizer, porque eu sou BR. Espero que vocês tenham gostado. Tá tudo aqui no comentário fixado. Vem jogar aí com nós. E é isso, rapazes. É dia. Gostei muito desse servidor. Conto com todos vocês. Então deixa o like e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.